Vanzo Guente, cadê esses sapequinhas? Emoção e fofura, Invasão Pet aumentando o fofurômetro do melhor da noite em 3, 2, 1... No Invasão Pets de hoje a gente tem um desafio. A gente mora em grandes cidades, em prédios, junto com os nossos pets. Como é que a gente faz pra melhorar a vida deles? É isso que a gente vai entender na casa da Sil e do Valsir. E olha que eles não tem somente um cachorro, eles tem quatro. Abra a porta, mariquinho! Pra trás, 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 pra trás. Pode voltar, pode voltar. Calma, pra cá, pra cá. Calma, eu consegui. Já cheguei chegando, já aconteceu muita coisa. É assim que é recepcionados na minha casa, né? É uma família animada. E eu sou folgada, então assim, de pé eu não quero, quero descer no nível deles. Vamos? Bora? Bora. Quero saber nome, eu tenho um problema com o nome, vamos ver se eu não consegui gravar. Vamos lá. Vai anotando aí, pessoal. O primeiro, o Squante. Pera, pera, pera. Squante? Squante e Nailton, né, mãe? Eu tirei esse nome de uma série chamada Rick e Morty. O Squante é o dono do planeta Squante, onde o Squante substitui qualquer verbo. E o Bruce é o ciumento, você fez isso. Esse é o Bruce. Bruce veio de onde? Tem duas explicações. A Sil, ela é muito fã de Iron Maiden. E o vocalista é o Bruce Dixon. E eu sou muito fã do Batman. É. E aí é o Bruce Wayne, né? Minha vez. De novo, meu Deus. Eu beijo de língua no cachorro, é de nacional, vocês viram. Na frente da esposa, né? A gente tem uma relação... Quem é você? Ela é a Rachel. Mas antes da Rachel, vem a Belinha. Não, gente, por favor, dá um close, né? E a Rachel. Ela faz acupuntura, ela faz hidroginástica, ela faz pilates. Ela tá bem menor que eu, né? Deixa eu entender a árvore genealógica desse clã. Isso tudo começou com o Squante. Tá. Meu pai, né, mozão? Inclusive, ele é o mais educado, segundo a Sil, porque eu não tava na vida dela ainda. E aí, ele teve o Bruce, que é o primeiro filho dele. Tá. E aí, tem o mistério, que aí depois veio a Rachel. Rachel. A Rachel, a gente sabe, tem certeza que é a filha da Belinha. Porque saiu da barriga dela. Saiu, inclusive, a Sil, que fez o parque. Só que aí, o pai é um dos dois. A gente não sabe. Mas que é um DNA aí, hein? Agora, tem um motivo pelo qual vocês me chamaram. Sim. Xixi no lugar errado. Então, ele sempre fez no lugar certo. Sempre. Beleza. Aí chegou a galera e ele começou a errar. Também. Deixa eu perguntar uma coisa. Vamos ver se rola uma delação premiada. Quem foi que fez esse cocô? Você que fez cocô lá, de castigo. Pode ir lá de castigo. Isso não dá pra fazer. Porque na hora que você faz isso, eles não entendem o que aconteceu. E eles querem me esconder. E muitas vezes, alguns começam a comer. Eu só dei graças a Deus que não foi o Bruce que comeu cocô. Porque ele me beija na boca. E aí, ele me beija. E aí, eu beijo ela. Adorei esse quarto. Eles dormem aqui. Eles dormem aqui. E nós também, né? É. Não, é claro. Eles dormem em cima da cama? Já passamos por essa fase. Mas... Essa cama alta, eles sobem. O esquante, ele sobe. Vem, filho. Vai se deu na frente da câmera, vai. Aê, garoto! A gente falando do xixi, vamos pegar o gancho. Você me escreveu que a noite é... É o pior. É o nosso principal problema, né, mozão? É o nosso principal problema. Porque aqui tem ali o tapete higiênico. Guarda na cabeça. É. Nossa, eu fiquei... Quando vocês saem, onde eles ficam? Como é que é a rotina? Vamos lá? Vamos lá. Vocês abrem essa área. Isso. Esse é oficialmente o banheiro. É. Tem só um tapete? Só. Nossa, já pensei um monte de coisa. Passeio. Como é que é? Difícil. Difícil. Tá deixando a desejar um pouco nesse quesito aí. Realmente é difícil, mas é super importante. Principalmente pra cães que vivem em apartamento. Bora passear com eles? Bora. Tá preparada? É mesmo. Eu já entendi como é que eles funcionam no passeio. Eles realmente ficam muito excitados, né? Você viu que passou um tempo, eles já estão mais calmos. E é isso que a gente tem que vencer. Eu vou deixar vocês aqui. E agora eu vou pra oficina. Muito legal, mas... Pode ser. Gente, hoje o Invasão Pet vai muito além de mudanças físicas. Nós vamos falar de mudança de comportamento. Meu Deus, como isso é difícil. Primeira coisa é criar um cantinho pra eles. O cantinho do relax. Além de oferecer pra eles esse cantinho maravilhoso. Eu acho que tem uma coisa que eu preciso demais falar com você que tá em casa. É super importante a gente cuidar da saúde dos nossos melhores amigas. Por isso, eu vou presenteá-los com um produto que eu confio e confio muito. Eu uso Simparic a cada 35 dias na minha grifinória. E eu mantenho ela hiper segura com Simparic. Muitas pessoas me perguntam, ai, meu cachorro não sai, precisa de antipulga, de antiparasitário? Precisa, gente. Esses parasitas, eles chegam até o seu cachorro dentro de casa. De todas as maneiras que você nem imagina. Bom, chega de papo que agora a gente tem muita coisa pra fazer. A gente vai começar a revelação pelo quatro deles que vem. Que você também é? É, churros, hein? Cuidado. E é dois, e é três. Já! Olha o lugarzinho de você ficar, enfim. Não é rofinho. Olha, eles amam o sofazinho. Olha, esse canto, que é um canto pra eles ficarem confortáveis durante a noite. Pra cada um ter o seu lugar, pra cada um ter sua escolha de ficar confortável. O que que eu fiz aqui? Eu aumentei a área pra aumentar a chance deles acertarem. Um tapetinho higiênico é muito pouco pra quatro cães. O que que eu fiz? Eu coloquei uma textura diferente pra gente estimular a que eles ouvem esse lugar. Quarto é isso. Agora nós vamos pra outro lugar. Podem abrir os olhos. Nossa, o Zé, que legal. Olha os nomezinhos dele. Os nomezinhos. Olha, aqui vai ficar uma super foto sua se o gatona, roupa de ginástica, toda vez que você passar por essa porta, você vai lembrar. Se exercitar junto com seus cães, ajudam a você manter esse corpão. Tem mais coisa. Vamos. E é um, e é dois, e é três. Já! Uou! Nossa, que legal! Que legal! Que legal! Casinha para todos! Olha, me surpreendeu demais. Casinha para todos. Eu tô emocionada, filho! Olha, casinha! Vem, vem, vem! Casinha! Casinha, espante. Casinha. Olha lá! Vai na sua, Rachel! É sua, Belinha! Casinha. Eles vão ter privacidade. Se quiserem conversar, estão do lado, né? É uma coisa mais tranquila. A gente pegou, atrás de você, Sil, tem uma caixinha, ó. Eu vi que o Squantia adora brincar de cabo de força. Então, são esses brinquedos que vão estimular. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Com certeza vai ser muito legal para eles. A gente ficou muito feliz aí com a sua visita. E com certeza você tá resolvendo aí um problema que a gente tinha com eles. Gente, obrigado. Obrigada. Gente, eu mudei de ideia. Sério? Eu quero a foto da família, lá na porta de casa. Tá bom. E vou colocar. Muito bom! E aqui com a gente, adivinha quem? Olha, eu quero o seguinte. A estrela deles no estúdio nunca... Vocês já estão escutando barulho, né? Eles estão aqui no estúdio. Estúdio, nunca tinham entrado na televisão, no estúdio de TV. Eles gravam muito com a gente. Ah, gravam com a gente. Mas com plateia é a primeira vez. Vocês são privilegiados, viu? Primeira vez. Não, e eu vou dizer uma coisa. Eu acho até que eles estão se comportando bem. Até dá bem que o imprensa me põe na... Então, então, eles... A mãe deles educou eles muito bem, né? Parabéns, irmão. Eles estão de parabéns. Eu tô impressionada. Quando o pai não atrapalha, eles são super tranquilos. Como é que é? Quando o pai não atrapalha... Descorda um bom casamento, é isso. No caso, entre o casal é o pai que atrapalha, é isso. Ele é o quinto cachorro. Você viu que no VT eu só concordei com ela, né? É, eu tô vendo. Eu tô vendo até agora você não discordou em nenhum momento. Eu nem vou, né, mamãe? Mas isso é pra saúde. Ainda bem, né?